A modelo e empresária Michele Farias, do município de Vale Real, conquistou mais um título de beleza, sendo eleita a Miss Reina Mundial de las Américas na Colômbia. Ao todo, a Bela possui 22 títulos em sua trajetória nos concursos. Eu sou dentetora de 8 coroas e de 22 faixas. O meu primeiro concurso foi como garota estudantil. Eu participei do concurso não porque eu queria, mas naquela época eu sofria bullying na escola. Eu era uma menina extremamente tímida, que comia merenda dentro do banheiro para não ser vista, que caminhava cabisbaixo e, de tanto caminhar cabisbaixo, eu tive problema de coluna e um médico do postinho de saúde que disse para mim ser modelo e que me ajudou, me indicando a Márcia Costa, do São Sebastião do Caí, que na época eu fiz um cursinho. E lá eu aprendi a ser mulher, né? Eu me lembro que, quando eu cheguei lá, por isso que eu dei uma matéria, uma entrevista uma vez, e a matéria era Cinderela Ruiva. Porque a mulher disse, nossa, tu tem a história da gata borralheira, né, da Cinderela. No primeiro concurso que eu fui de Miss, o Evandro Razi me convidou, através do Orkut. Ele queria uma ruiva, né? Porque ele queria meio que quebrar aquele padrão de que o Miss Rio Grande do Sul era só um biotipo, né? Não que todos os perfis de mulher ficarem lá. Eu me lembro que ele disse, tu só precisa vir, né? Vestido, eu consigo tudo para ti. Eu fui, óbvio que eu não ganhei, né? Fui uma semana antes, mas foi ali que eu peguei amor pelo concurso de Miss, né? E foi, foi. Nem todos os concursos eu ganhei o primeiro lugar. Teve concurso que era por tapa. Muitos eu ganhei o estadual, o regional, mas não ganhei o estadual, não ganhei o nacional. Mas eu sempre valorizei toda a faixa, toda a faixa que eu ganhava, mesmo sendo a de simpatia, de princesa, enfim. Todas elas foram e são especiais para mim. Todas elas tiveram uma dedicação, um esforço, um amor. Todas elas eu conheci pessoas, todas elas eu tive experiência, então todas elas são importantes para mim. Assim como as coroas. Participaram do concurso na Colômbia 30 candidatas de diversos países, como Brasil, Paraguai, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá e Bolívia. Durante o evento, elas visitaram a instituição Fundação Coração Contente, que abriga cerca de 400 crianças. E fomos visitar o Coração Contente, que lá eles falam Coração Contente, que é uma instituição, que esse é o principal objetivo do concurso. Esse concurso, ele antes de evidenciar a beleza da mulher, ele quer o quê? Ele tem um bem social, então ele tem esse projeto. As crianças dessa instituição, elas esperam o ano inteiro por esse evento. Uma para ver as missas e outra por causa da ajuda que esse concurso traz através da doação de cada candidato. Nós chegamos até, então, a comunidade lá, é uma comunidade muito carente. A instituição é um lugar bem simples, mas muito limpinho, arrumadinho. Lá tem cerca de 400 crianças. As candidatas foram avaliadas por uma comissão julgadora durante todos os dias que estiveram lá. E na final do concurso, Michelle estava nervosa com o resultado. O motivo era a forte concorrente do México, que ficou em segundo lugar, tornando a brasileira a grande vencedora do título. E aí eu te confesso que eu fiquei meio assim. Você sente quando você tem aquela, ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar. É uma coisa assim, não por hipotência, mas você sente, o coração da gente sente. E aí naquele dia eu estava meio assim, gente, eu não sei se eu vou ganhar. Essa menina está muito forte, sabe? Mas ela foi muito querida, assim, foi bem legal a atitude dela. Só que, deixa eu te contar, a maior. Eles pediram para nós todas, como eram muitas candidatas, para nós sentarmos em cadeiras. Do lado esquerdo e do lado direito, em cadeiras que foram separadas para nós. Eles iam chamando as vencedoras e quem recebeu prêmios especiais. Quando eu estava sentada, eu e a Maria, nós estávamos de mãos dadas. As meninas vieram lá com nós. A Michelle e a Karina já tinham sido anunciadas, segurando as minhas mãos, nós lá fechando os olhos. Teve um momento que eu abri e eu vi que a México, ela se levantou. E levantou e se parou do lado da colega dela, que tinha ganhado a categoria TIM na México. Tipo, ela se levantou assim, vou pegar a minha coroa. Entende? E eles tinham uma torcida muito grande, eles tinham uma caravana. Então, gente, ela estava muito certa que ela ia ganhar. Quando anunciaram o Brasil, eu vi na cara dela estampada como assim, sabe? Todo mundo viu que ela ficou, ela estava muito segura que ela ia ganhar. E eu não, eu estava em dúvida, tanto é que eu estava sentada. Eu demorei até chegar ao palco, né? E ela já estava de pé. Então, assim, a sensação que eu tive foi de, realmente, assim, o concurso foi difícil. Eu acredito que a gente estava ali, as duas, sabe? Teve alguma coisa que encantou nos lados, que foi uma diferencial.